O Ministério Público Federal conseguiu hoje uma liminar que bloqueia o acesso ao site Tudo para Tudo para Todos em todo o país. Os provedores de internet devem impedir o acesso ao endereço assim que forem notificados. A página causou polêmica por expor dados pessoais de milhões de brasileiros. Beatriz não conhecia o site Tudo sobre Todos, uma página que divulga dados pessoais por meio de pesquisa simples. Nós colocamos o nome dela e ela se assustou. Até o endereço da pessoa, nossa, tudo aqui, o CPF, dá para falsificar documento, fazer muita coisa. Muito errado isso, eu achei. O site está hospedado em servidores franceses e é gerenciado por um escritório de informações que fica nas Ilhas Seixeles. Uma pesquisa inicial já traz certos resultados, mas a promessa é desrevelar ainda mais sobre pessoas e empresas por meio de cadastro e pagamento de taxa. O site informa que os dados são públicos e que foram conseguidos a partir de cartórios, decisões judiciais publicadas, diários oficiais e outros sites. Mas segundo esse professor de direito digital, mesmo públicas, as informações continuam privadas. Ele diz que nesse caso é o direito à privacidade que está sendo violado. Quem se sente lesado pode entrar com ação individual na justiça. No coletivo, ele avalia que a ação do Ministério Público para tirar o site do ar pode não ser o melhor caminho para enfrentar o problema, pois tem como ré a empresa sediada fora do país. Talvez o mais efetivo fosse identificar os responsáveis pelo site no Brasil. Inclusive eles têm perfil no Facebook, o Facebook tem sede no Brasil. É possível requisitar registros eletrônicos para o Facebook, identificar os responsáveis e determinar para essas pessoas que removam o site do ar. Este consultor em segurança da informação aponta outro problema. A comercialização e troca de dados já é feita de outras formas. As empresas costumam trocar dados pessoais para fazer mailing, por exemplo, dados de serviços daqueles de proteção ao crédito, em que as empresas de proteção ao crédito obtêm dados de maneira que a gente não sabe, armazenam em lugares que a gente não tem conhecimento e com proteção que a gente também desconhece. Para garantir maior segurança desses dados, um anteprojeto de lei do Ministério da Justiça busca regular o fornecimento, o armazenamento e a transferência de informações pessoais. No momento que aqueles dados que foram coletados, eles atingirem a finalidade específica que seja a coleta, aqueles dados devem ser apagados. Eu não preciso mais daqueles dados. A não ser que eu dê uma justificativa. A não ser que, não, para facilitar a sua experiência, para as futuras compras eu vou lá e eu autorizo. Um princípio maior é o do consentimento. E você viu aí na reportagem que o nome desse site, que deve ter o acesso bloqueado, é tudo sobre todos e não tudo para todos, como eu havia dito antes.